Você comeceu A chamada é mais que eu Confiei, entreguei Agora tudo passa de ex Por você eu mudei Até o meu perfil eu brinhei Meus amigos eu deixei Agora tudo passa de ex Confiei calças De me respeitar Só fez machucar Eu não vou dar trás Não tive outra escolha Não sei te deixar Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece, foi muito machuque Tu fez Agora tudo passa de ex E não, você não pode ir mais Voltar no passado De me ter outra vez Me esquece, foi muito machuque Agora tudo passa de ex Agora tudo passa de ex Me esquece, foi muito machuque Agora tudo passa de ex E não, você não pode ir mais E não, você não pode ir mais Voltar no passado Já tô ficando maluco E aí tá ando grave Bota o grave no paredão Com a pepeca na minha cara Tu me chama de vagabundo Vai sentando e gemendo Porque nós é prostituta Ela tá que tá mais novinha Rebolando pros cria Se tu fizer direito Vai ter vida de rainha Com a pepeca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes O bagulho fica duro Vem mulher na putaria Vem mulher assim não para Olha só como ela vem Com a pepeca na minha cara Desce, desce Com a pepeca na minha cara Sobe, sobe Com a pepeca na minha cara Desce, desce Com a pepeca na minha cara Sobe, sobe Com a pepeca na minha cara Entre quatro paredes O bagulho fica duro Vem mulher na putaria Vem mulher assim não para Olha só como ela vem Com a pepeca na minha cara Desce, desce